Numa sessão sem sustentações orais, o Pleno do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás julgou 57 processos na tarde de quarta-feira, 10 de fevereiro. A sessão foi conduzida pelo conselheiro Joaquim de Castro, presidente do TCM, do CNPTC, com as presenças dos conselheiros Daniel Goulart, Fabrício Mota, Francisco José Ramos, Nilo Rezende, Valcenor Brás e Sérgio Cardoso, dos conselheiros substitutos Vasco Cícero Jambo, Flávio Luna, Irani de Carvalho Júnior e Maurício Azevedo, e do procurador-geral do Ministério Público de Contas, José Gustavo Ataíde. Foram julgados processos das pautas número 3 e 7. A sessão teve transmissão pelo canal do TCM no YouTube, onde pode ser revista a qualquer momento. Fique ligado nas redes sociais do Tribunal e no programa TCM Notícias da TV Assembleia, sempre com reportagens e entrevistas com conselheiros, procuradores e auditores. TCM, o Tribunal a serviço da sociedade.